Galera, antes do vídeo começar, eu vou mostrar pra vocês um aplicativo gratuito que é a UniTV. A UniTV é muito popular aqui no Brasil e tem um número muito grande de assinante ativo. A UniTV conta com mais de 500 canais ao vivo em 4K para filmes, séries, desenho animado, animes, esporte, notícias e muito mais. E também tem um conteúdo mais completo sob demanda. Os últimos filmes, séries, animes e muito mais tudo de graça. É isso mesmo, é tudo de graça. Não está disponível apenas para Android, também está disponível para TV. Você pode instalar ele na sua TV. Então, se você quiser experimentar, você pode baixar aqui no link na descrição. Olá, amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não recebeu notificação, tá saindo a nova série do Carlão no FIFA 23. Se você quiser ver, tá muito legal. É só você clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Já estamos aqui no pior jogo do mundo. E se liga só, hoje a gente vai testar uma arma nova que chegou, dizendo eles que eles lançaram essa arma para tentar falir de vez. Como vocês estão vendo aqui, SC 2010 TBA-G. Mas que arma é essa? É um SC. Aparentemente, ela tem mais recuo. Só que ela tem, como vocês podem ver aqui do lado, ela tem um laser e uma mira diferente. Como vocês sabem, eu sempre trago as armas novas aqui, pra você aí não gastar seu cash à toa. Mas mesmo assim, antes de eu testar, eu recomendo que você não compra. Por que você gasta cash nesse jogo? Não merece, o jogo não te merece. Ah, mas o que eu vou fazer com o meu dinheiro do cash? Compre uma pizza. Ah, mas eu não gosto de pizza. Então, compra uma pizza pra mim que eu quero. Eu não vou falar de skin, que alguém tem que parar de lançar skin. Em cima de skin. É skin e mais skins. Eu vou falar isso no meu próximo vídeo. Que vai ser um vídeo que eu vou fazer... Só pra falar mal do game. Eles fizeram umas coisinhas aí comigo aí. Então, no próximo vídeo aí, eu vou mostrar pra vocês que há um game. A Zepeto e os GMs e todo mundo que trabalha lá. Até os faxineiros. Merecem ir à falência. Mas, nesse vídeo aqui, a gente só vai fazer um reviewzinho de arma. Então, não perde o próximo vídeo e não perde a série do Carlão lá na Europa, que tá sensacional. Eu vou testar essa arma com esses títulos aqui, tá, rapaziada? Vamos ver se ela é boa, vamos ver se ela é ruim. Porque eu sou bem sincero com as minhas coisas, né? Eu sou sincero. Aqui é só sinceridade. Olha, parece uma arma bem leve. Ela é igual a SC. É, pelo vi... Que isso? Ela carrega assim, ó. De jeito. Parece que ela tem um pouco mais de recuo, né? O bom é que ela tem laser, né? A SC normal, ela não tem laser. Mano, já plantaram... La bombeta. Olha, eu tomei um tiro atrás da parede, porque isso é point blank, ele é lagado. Parece que ela não é melhor do que a SC normal. Porque a SC normal, ela é bem bugada. Eu coloquei efeito terreno também, pra vocês verem aonde os tiros estão pegando também. Mas parece que ela não é igual a outra, não. Mano, sai da minha frente, bando de amador. Mano, tinha dois caras na base. São bem parecidas. A SC normal e essa aqui. Eu só gostei mais dessa por causa do laser. O laser ajuda bastante. Ó, o cara falou... Vamos, Maligny. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Tô fingindo que eu sou educado. Eu não sei se ela é boa sem mira, com mira. Porque eu sou, não sei se você sabe, mas eu sou o pior jogador de SC da história do PB. Eu sei, é difícil ser o pior jogador da história. Mas eu consegui essa façanha de SC, eu sou o pior. Eu acho que ela é igual a outra, mano. Deixa eu tentar ganhar esse round. Cara, eu tô sentindo que o recuo dela é bem mais alto do que... De onde eu tomei esse tiro, gente? Eu tava falando que eu acho que essa SC aqui, ela é igual a outra. Eu acho que ela só vai ser melhor sem scope que a outra. Mas eu acho que a outra é mais jogável do que essa aqui. Provavelmente essa arma vai ser um pouquinho apelona. Mano, sem scope ela não é muito boa, não. Já tem na nossa base. Não tem como fazer review de arma com esses amadores do meu time. O PB tem muitas armas apelonas. O problema nem é esse. O problema é que o PB não tem um sistema... É um dos defeitos do PB isso, tá? Ele não tem um sistema de nerf e buffs de armas. O que significa isso? Deixar uma arma pior ou melhor? É dano. Que susto, gente. Ai, eu estou abalado. Se o PB tivesse um sistema de nerf e buff... Ele seria muito melhor. Eu acho que ela tem mais dano que a outra. Agora que eu estou acostumando... Cara, esse efeito de terreno não dá pra ver nada. Mano, olha. A parede está toda... É... Cheia de furo. Estou achando que ela é um pouco mais leve também, mano. Esse laser, ele ajuda bastante. Tinha um cowboy ali de chapéu de cowboy, mano. Eu estou começando a achar que ela é melhor, sim, do que a SC normal. Tem um cara na esquerda. Eu vou fazer duas bombas. Hum... Não foi eu que matei. Para dar HS, parece que ela é melhor. Cara, eu não sei se esse carregamento... Eu não sei se esse carregamento, ele demora mais que o outro. Eu sempre quis saber por que esse parafuso aqui atrás dessas SC. O cara está aqui, ó. Mano, eu acho que essa arma é um pouquinho roubada, sim. Esse laser ajuda bastante. Vou jogar de gorro, porque está chegando o Natal. Cara, olha o mapa que eu achei. Forte Santiago. Esse mapa não é ruim, não, tá? Ele é horrível. Eu tirei o efeito de terreno, porque aquilo lá atrapalha muito. Mano, eu não sei... Aonde os caras vêm aqui. Papar o meu frag. Caramba, esse mapa é muito rápido. É, para quebrar a parede demora três horas. Eu tenho que arrumar um lugar que os caras venham... Eu acho que eu vou por aqui pela direita. Quem inventou esse mapa? Por favor, me fala quem inventou esse mapa. Outra coisa que eu percebi... Parece que de perto ela não é muito boa igual a outra SC, não. Eu estava achando essa aqui melhor. Mas eu fico com a outra de perto. Cara, eu não sei onde os caras vêm. Ela tem mais recuo que a outra. Meu gol me salvou. Tá na base aqui? Não sei se ela carrega mais rápido que a outra. Cadê esse cara? Ué, acabou não? Ai, eu entreguei o round, desculpa. Cara, eu estou bem em cima do muro com essa arma aqui. Tem hora que ela é boa, tem hora que ela é ruim. É, dano ela tem, né? Mano, sem mira não dá. Sem mira ela é muito ruim. Era para ser melhor, né? Por causa do laser, né? Eu não sou um garoto propagando de SC. Eu já falei para vocês que eu sou o pior SC do jogo. O pior pro player da história de SC sou eu. Cara, eu só consigo jogar com essa arma dando um clique. Se eu sentar o dedo... Se eu sentar no dedo, eu já não consigo atirar mais. Eu vou ficar bem em cima do muro com essa arma aqui, rapaziada. Olha lá, o cara até me quicou. Ela tem defeitos e pontos positivos. Qual é a minha opinião sobre essa e a outra SC? É que as duas não poderia ter no jogo. É isso, mano. Não compra esse trem não. Vou embora.